Você pediu, e as suas manhãs de sábado e domingo ficarão ainda melhores. Além de clássicos brasileiros, agora você também curte os clássicos do mundo inteiro. Tudo o que você deseja ouvir, sábado e domingo, seis da manhã, a Difusora é o lugar certo para lembrar de amor e de saudade. Clássicos da Difusora, sábado e domingo, seis da manhã, turma com quem quiser, mas acorde com a Difusora.